O que é isso, meu irmão? Você tá louco? Não tô enxergando nada. Meu amigo Charlie Brunson, as notas nascem muito em cima. E tudo tremendo, não consigo ver o que é o que e que hora que eu tenho que... Deixa passar. Não quero nem relar nessa seta malegna aí, mano. Vai dar um ruim se eu clicar nisso aí. Mano, o que que tava escrito ali? Alguém volta no vídeo e põe as letras pra mim nos comentários que eu não vou jogar esse negócio. Caraca, na hora que deu o jumpscare ali, véi. O bagulho ficou muito louco. A R, E, A, L, Real, S, U, F, F, E, R, R, I, N, G. Real suffering. Sofrimento de verdade. Meu Deus, be... É muito bom. Recomendo que vocês joguem. Ai! What the fuck? Mano, eu tô vendo nada! Nossa, mano. É, definitivamente ele deve estar muito feliz com isso aqui, véi. Tá todo estorcido, véi. Ai! Eita, caraca, que é isso? Meu Deus! Que nervoso! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Com certeza. Com certeza. 20 segundos de música. Olha a cara dele! Não vou acertar isso, não. Foi? Acabou, mano. Meu Deus, que miqueiá, atacadíssimo.